E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui Velho, eu vou fazer a maluquice de matar uma besta da neve em nível 4 Então, vamos deixar aí a meta de 150 likes, velho, porque esse aqui realmente é um vídeo que eu vou gastar muita energia Pra não ter recompensa nenhuma, então vamos pro vídeo Bom galera, vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou matar uma besta da neve em nível 4 Eu nunca matei monstros em nível 4, então pra mim eu não sei se vai dar ou não de energia Eu tenho aqui galera, em torno de 390 mil de energia, né? Faço as contas aí, 160, mais 80, mil, aí por aí vai, mais 100 mil aqui em cima Basicamente isso, uns 350 a 400 de energia, né? Eu fiz aqui também os itens do caçador, né? Porque, claro, meus itens são bem fraquinhos, não vai dar quase bônus nenhum Mas como eu vou matar um monstro muito, mas muito difícil assim pra pessoa que não tem itens, né? Qualquer bônus a mais é bom, né? Então, coloquei o máximo possível que eu tinha de item e não comprei, né? Só os que eu tinha o mesmo aqui E vou ativar também galera, o bônus de caça em 50% por 30 minutos A gente não vai precisar mais de 30 minutos, até porque o monstro vai sumir antes dos 30, né? Tá ali, faltam 30 minutos também Então, já ativei aqui o bônus do caçador em 50% e vamos ver quanto é que a gente vai tirar de primeira desse monstro Já vou colocar aqui também a composição certa Pelo menos o que me passaram de certo, né? Eu não busco... Como é que diz? Não fico buscando qual monstro é melhor que o outro Eu uso o que o pessoal passa pra mim, dizendo que é o melhor Então... Deixa eu ver aqui... Pronto, eu tava perdido aqui procurando os monstros, mas achei... Os monstros eram os heróis corretos, mas achei todos aqui Só corrigindo, tá tudo certo, então vamos nessa Bom, eu vou ter o direito a mais ou menos 90 ataques Tomara que... 90 não, 40 ataques Tomara que seja o suficiente No primeiro a gente já arrancou 151 Pra quem não sabe, galera, se atacar de um em um A gente vai ganhando bônus de ataque por cada ataque, né? Então, tipo, no primeiro vai tirar 151 No segundo vai ganhar um pouco de bônus, vai tirar um pouco mais Vocês vão ver agora, acento e... É, um... Não sei que não, 1,68 Primeiro foi 1,51 1,51, então... Tá indo Daqui a pouco a gente começa a tirar 3, 4 talvez, né? Lembrando que eu tô com quase todos... Quase não, tô com todos os bônus que eu tenho ativos, né? O bônus aqui, né? De 50% E dos itens aqui em cima, né? Então... A gente vai na sorte mesmo Tomara que dê, galera Tomara que dê Quero muito que dê Mas a gente nunca sabe, né? Já tô aqui com o meu café do meu lado Porque vai demorar um pouquinho pra gente derrotar esse monstro Aí ele vai sumir em 27 minutos, né? Então... A gente tem que ter esse cuidado O ideal, galera, seria realocar pro lado dele Mais próximo ainda Pra reduzir pela metade o tempo, né? Ali tô demorando... É... 4 segundos pra chegar e 4 segundos pra voltar Mas se eu tivesse do lado dele Ia durar só 2 segundos, né? Então... Seria ainda mais rápido Mas eu não ia gastar um relacador só pra isso não, galera Tipo... Não tá tão longe assim Bom... É... Isso aqui não é recomendado pra ninguém Certo? É... Não façam isso Não gastem suas gemas Gemas não Seus aceleradores com um monstro nível 4 É... Não é viável Não vai te dar itens Ó... Vai... É bem melhor você gastar Em monstro nível 2 E matar vários e vários Cara... Com essa energia que você ia gastar Se eu ia matar pelo menos uns 20 monstros nível 2 Ia te dar muito mais presente pra você E pra sua guilda, né? Então... Não tem por que você gastar Só no monstro nível 4 De jeito nenhum Então... Não façam isso Isso aqui é mais pra divertir vocês Vendo... Eu basicamente me fudei um pouquinho Que é gastar esse tanto de gema pra nada E... Também pegar o... A missão do território Que eu ainda não tenho A missão de matar nível 4 Tenho quase certeza que sim Eu nunca matei um monstro nível 4 A não ser Que eu tenha feito Há um tempo atrás Não lembro se eu cheguei a matar algum monstro Nível 4 Há um bom tempo atrás Mas não solando, né? Esse vídeo aqui vai ser solando É... Tem um castelo aqui do lado meu Né? Mas eu falei Olha... Nem vou tentar ajudar Vamos... Vamos tentar solar mesmo esse monstro Eu pensava que ia ser um pouco mais difícil Mas me parece que eu vou conseguir, galera Né? Me parecia ser tipo Ah... Vai demorar É... Os 40 ataques Vou gastar toda a minha energia Talvez até nem gaste toda a minha energia Talvez Vamos ver O monstro nível 5 Eu ainda não tenho liberado Né? E também... Não sei se eu vou fazer Por enquanto, galera Acho que não, viu? É... Não tenho liberado ainda E se o monstro nível 4 Já gastar bastante energia Vou ter que juntar pelo menos Sei lá Uns... Um milhão de energia Talvez Não sei Eu não tenho o set do caçador Então... Pra mim não é viável Se você já tiver o set do caçador completo Aqui Bonitinho Tudo Pelo menos Pelo menos no verdinho Ali no azul Já é melhor Mas o meu tá Só tem no verde Mesmo A... Um dos ídios acessórios Né? O resto tudo É branco Tá vendo? E nem tá tudo completo Né? Tinha a bota O capacete E a mão direita Aqui Não... Não tinha como fazer Deixa eu ver aqui O pacote dele Tá até aqui, ó Galera Pra comprar Eu não sei se eu recomendo Esse pacote De monstro Matador de monstros É esse daqui, ó Ganha 50 baús Do matador Não sei se eu recomendo Cara Ele te dá Aqui Deixa eu ver 25 200 500 mil De energia, né? Então, sei lá Se você quiser realmente Matar muito monstro Possa ser Que seja bom Você compra aí Né? Coloca os itens Tudo no máximo Com aqueles 50 No máximo No que você puder fazer E depois vocês É... Deixa eu ver E depois vocês derrotam Sei lá Monstros nível 2 Pra poder pegar os itens, né? Porque quem vai ter não sabe Olha Eu tava com 96 Mil gemas Agora eu tô com 97,6 Algum monstro Ele já deu Algum ataque Já deu bastante dano, né? Não vou abrir por agora A gente já deu 17 ataques seguidos Vocês podem ver então aqui Caramba É muito ataque seguido Eu nem imagino Quanto é que vai ser O monstro nível 5 Ainda não Tô só na primeira vez Aqui o monstro nível 4 Agora que eu tô na dúvida Galera Eu acho que eu já matei O monstro nível 4 Não tenho certeza Hum Não sei Vamos ver Mas de qualquer forma Fica pra diversão de vocês aí Eu ia até acelerar essa parte Mas como tá indo Um pouco mais rápido do que eu pensei Nem vou acelerar Vou deixar assim Falta mais acho que uns 5 ou 6 ataques Então Tá tranquilo Eu acho que vai dar sem problemas Eu queria também Pegar este A besta da neve, né? Na verdade Eu fiquei em dúvida De pegar a besta da neve E pegar o É A gargantua Cadê a gargantua? Aqui A gargantua Mais a besta da neve O peitoral que eu preciso Colocar no máximo E preciso botar a bota também No máximo, né? A bota aqui E o peitoral Eu falei, cara Dá muito mais dano Do que o acessório Da gargantua Mesmo sendo Eu No caso Meu castelo Sendo voltado pra cavalaria Ele dá muito mais Bônus de Atirador Na besta da neve Então compensa mais um pouco No meu caso Fazer a besta da neve, né? Minha composição é Realmente A cavalaria E a besta da neve Vocês podem ver aqui Aqui Sei lá 50k de gemas É Putz 7500 É muito caro em gemas Então não queria realmente Que acabasse não Olha Já baixou pra 13 Eu acredito que em 2 ataques A gente consiga Deixa eu botar mais 10 aqui Vamos ver No último ataque, galera Se esse aqui não for Deixa eu ver É Esse não matou ainda Mas pra garantir Pra que ninguém Ou o espertinho Venha roubar Eu já vou colocar 2 ataques de vez, né? Porque pode acontecer Você atacar E deixar Eu ia deixar Um resquício De 0,50% Ou algo do tipo Poderia chegar Um espertinho E roubar Olha A missão do território Mais de um monstro Nível 4 Então realmente Eu não tinha feito, galera Não tinha feito Primeiro a gente vai abrir O baú aqui, raro Pra ver o que é que vem O épico, na verdade, né? Raro é o azulzinho Ah Vê um cálice verdinho Né? Sangue de besta, na verdade Agora vamos ver aqui Quantos ataques foram Foram 26 ataques, galera É porque esse aqui O último foi duplicado Foi duplicado, né? Então Mas conta como 2 Vamos ver aqui Desde baixo Quanto a gente ganhou Em cada O que a gente ganhou Em cada besta, né? Além disso Tá ganhando aqui O ninho pintado, né? Então Fica interessante Você fazer Não fica interessante Você atacar nível 4 Ataque nível 2 Nível 1 Bastante, bastante Na verdade Bastante nível 1 Nessa época Porque você vai ter chance De pegar ninho 4 Ninho pintado A cada ataque Então Quanto mais ataques Você fizer Mais chance De pegar ninho pintado E esse ninho pintado Galera Dá um baú monstruoso Dá chance De conseguir um baú monstruoso Nesse baú monstruoso Ele te dá só item raro De todos os baús Então Ele é muito Mas muito bom Você tem que focar Em pegar ele Porque Realmente Se você pegar Mesmo que seja um item raro Num branquinho Já tá valendo a pena É muito difícil Pegar o item lendário Vamos lá No segundo monstruo A gente não conseguiu quase nada Só vou comentar mesmo Nos monstruos Que tiverem Itens legais Pra poder comentar Olha Eu tô gravando Com o BlueStacks É Tô gravando com o BlueStacks E Apareceu um sub Por enquanto Mas apareceu no vídeo Não tem problema não Seja bem vindo A você se inscrever Na hora do vídeo Mas vamos lá Ganhamos aqui Novamente Ninho pintado Alguns escudos Novamente Outro ninho pintado Tá vendo galera Então ganhamos bastante Ninho pintado Pra vocês também Que não tem o herói Com todos os itens no máximo É muito bom Esse baú raro aqui Baú épico É muito bom Porque Já vem o item roxo Novamente Ninho pintado Galera Olha Isso aqui a gente precisa Então Beleza Digam um verdinho ainda Isso aqui Acho que a gente tem bastante Mas tudo bem Um realocador Beleza Mais outro Ninho pintado Outro Ninho pintado E outro negócio Que a gente precisa Beleza A gente ganhou Em um ataque A gente ganhou 1600 gemas Mas Não compensa Mesmo assim Matar um monte No nível 4 Você ia conseguir Muito mais Se você matasse Vários pequenininhos De nível 1 ou 2 E abrir esse baú Lá Era muito mais chance Se você conseguir Mais gemas Mas beleza Valeu a pena Esse ataque Valeu a pena não Compensou um pouco O ataque Mais outro Ninho pintado Mais outra Garra da besta Mais outro Ninho pintado Outro Ninho pintado Outro chifrezinho Que a gente precisa Para os itens Uma besteira Outro Ninho pintado Outro Ninho pintado Olha A gente conseguiu Mais outro A gente conseguiu Bastante Ninho pintado Isso é ótimo Outro Ninho pintado Outro Outro negócio Que a gente queria Do chifre Outro Ninho pintado Também Ninho pintado Chifre Garra Beleza E o último Aqui foram Dois ataques Ao mesmo tempo Então a gente conseguiu Dois ninho pintados E um acelerador De 8 horas Então vocês podem ver Galera Que a premiação Em si Não é tão boa Fica mais Pela alegria De fazer Mas por exemplo Se eu fosse Atar um monstro nível 1 O primeiro monstro Acho que a gente consegue Derrotar com um ataque Deixa eu ver É a gente consegue Derrotar com um hit Só porque a gente Tá com um bônus Ativado É Aqui Ah Mas você não ganhou Nada ali Pô Mas eu gastei Duas mil gemas A chance Ou dois mil De energia Pra atacar um monstrozinho Só Se eu fosse aqui Vamos colocar mais um pouquinho Vamos brincar mais um pouco Enquanto eu converso com vocês É Se eu fosse atacar aqui Mais outro monstro nível 1 Eu poderei atacar Por exemplo Um monstro nível 1 Ou quatro Pra gente atacar A gente gasta nove mil gemas Certo? Pra atacar um monstro nível 1 A gente gasta duas mil gemas É A chance A gente tem chance de conseguir Ó Com quatro mil gemas No caso Quatro mil de energia A gente conseguiu Mais um nipintado Sendo que Sendo que É Se fosse um ataque normal A gente teria chance de conseguir Mas gastaria nove mil De energia Então É galera Fica assim Fica a critério de vocês Eu ainda prefiro atacar monstros nível 1 Ou nível 2 Né Vocês podem ver Bora ver quanto é que ele tá arrancando um monstro nível 2 Aqui com esse bônus Eu não testei Na verdade Eu só ativei tudo que eu tinha E vi brincar Porque se não Ia dar ruim Vamos ver aqui E também faltou pouco tempo Faltou acho que 17 minutos Pra poder Agora faltam 17 Mas a gente começou com 30 minutos Pro monstro sumir E a cada 3 horas eles mudam Acho que tinha realmente que dar uma olhada Vamos ver aqui galera Como é que ficou a situação do Meus itens né A gente não conseguiu Nenhuma desse Desse bichinho que eu queria Velho Desse sino O sino Putz Mais um sino a gente conseguiu Mas tranquilo E vamos ver a bota aqui né A gente precisava do chifre E o chifre a gente conseguiu bastante até Mas não foi suficiente Faltou mais um Se a gente conseguisse mais dois verdes A gente já upava o item Ah não Ainda falta mais um do roxinho Quanto de energia faltou? Será que eu faço essa maluquice? Deixa eu ver A gente já Com o bônus do turno a gente arrancou 20% No monstro nível 2 Então 5 ataques a gente mataria Tranquilo 15 minutos né galera Quanto de energia sobrou? Vamos ver Quanto de energia sobrou galera 100 mil 130 150 Não vai dar galera Não vai dar Né A gente gastou Um pouco mais Da metade Deixa eu ver aqui 150 130 130 130 150 Eu somando aqui 1000 160 Certo 160 Gastando 9 10 ataques Seria 90 É não vai dar A gente atacou mais de 20 vezes E 20 ataques seriam 200 e poucos Seria 180 Seria 180 20 ataques A gente atacou 25 vezes Ou 26 na verdade Pra poder matar o monstro Então não Não vai dar Infelizmente não vai dar Senão a gente mataria mais um monstro nível 4 A gente não tem energia suficiente pra isso Mas foi bom galera Sobrou bastante energia ainda Né Pensei que eu ia Me lanhar mais Mas parece que a gente deu sorte Né Ativar todos os bônus Realmente fez A diferença Então ativem Toda vez que você for atacar Toda vez não Mas quando você for atacar Fazer alguma missão Fazer alguma coisa extra Assim Alguma maluquice Dessa que eu estou fazendo Tente ativar algum desses bônus Aqui Porque realmente Ele ajuda pra caramba Além de Colocar os itens corretos Realmente ajudou muito Também colocar os itens corretos E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiz mais pra entreter vocês É Um monstro nível 4 Acho que Poucas pessoas Tenham matado ainda Eu até hoje Você vê Um castelo nível 160 Eu ainda não tinha matado É Pra mim Não era muito importante Matar um monstro nível 4 Né A gente tem que focar realmente Nos monstros mais baixos Tipo nível 2 Porque realmente Te dá mais bônus Do que Um monstro nível 4 Mas É As vezes é bom Pela diversão mesmo Se você gostou do vídeo galera Não deixe de deixar Se gostei aí embaixo Se inscrever no canal E compartilhar Um abraço Valeu e fui E aí Obrigado.